Salve, salve, galerinha! Boa tarde, boa tarde! Ô, Domingão, já estamos aqui quase em Tijucas do Sul, no Paraná, sentido Santa Catarina, Joinville. Acabei de sair ali de São José dos Pinhais, aqui é o estado do Paraná, essa aqui é uma rodovia que liga aí, né? Uma das rodovias que liga o sul do país, né? O Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina e Paraná. Nós estamos aqui no Paraná, se não me engano aqui é 376, essa rodovia aí eu não marco, eu falo isso desde o começo dos meus vídeos aí que eu esqueço, sei todos os lugares, mas não consigo marcar BR452, BR não sei o que lá. As mais conhecidas a gente sabe, né? 116, 111, 153, aí vai. Então, ali já vai ter uma placa ali, mas eu acho que é 376 aqui. Então, aqui estamos bem próximos de Curitiba, aqui, né? De Curitiba não tanto, mas São José dos Pinhais, né? Mais próximo onde fica o aeroporto internacional Afonso Pena. Cidade de São José dos Pinhais, aqui é uma cidade metropolitana da capital, que é Curitiba, do Paraná. Uma grande cidade também, da região metropolitana. Então, estamos com uns 30 quilômetros ali para trás, onde também fica o pátio, né? O pátio logístico da transgíria, da transportadora que eu trabalho. E essa aqui é a rodovia que vai dessa aí, litoral Santa Catarina. E depois ela vira 101, né? Ela vai para baixo, BR 101. Vai modificando aí. É um trecho de bastante movimento nessa época, devido ao feriado e às praias, né? As praias litorâneas aí do Santa Catarina, um pouco aqui em cima do Paraná, Itapuá. Vai para Guaratuba também. Então, nessa época, ela fica bastante movimentada. Agora, não tanto descendo, mas retornando, né? E umas paisagens bem bonitas, né? Uma topografia bastante legal. Tem bastante tobogã, né? Que é essas descidinhas, subidinhas, descidinhas, subidinhas. Não é tão sinuosa assim, quanto ali próximo à Barra do Turvo, né? Que vai para São Paulo, a Réspe tem curto. Ela é boa. É um pouco estreita, bastante movimento de caminhões também, né? Muitos caminhões vão para o Sul, o Grande Sul, voltam lá para cá. Então, ela tem um tráfego bastante pesado de veículos, né? E tem a Serra, né? Serra Ligio e Vilha, Serra de Garuva, Serra de Curitiba. Cada um fala de um jeito, né? Mas ali ainda é o estado do Paraná, aquela serra, né? Depois que você passa lá embaixo, o final da Serra é Garuva, que daí você passa para o estado de Santa Catarina. Então, seria o correto dizer Serra de Curitiba para Joinville, né? Ou a Serra que desce para Garuva também. Bastante conhecida. Bastante obra ali. Muitos acidentes acontecem ali. Tem diminuído bastante ao longo do tempo aí, né? Mas o fluxo de veículo também vem aumentando muito. Então, a imprudência dos motoristas aumenta também junto com o fluxo. E tem modificado aí bastante as estruturas ali da pista, né? Antigamente não tinha aquela área de escape. Hoje já tem uma área de escape. Tem uma das curvas ali, que é uma curva muito perigosa. Que vai ter mais uma área de escape ali. Porque ali é o lugar que mais tomba veículo, né? Tem centenas de vídeos no YouTube aí. De veículos tombando naquela curva. E é aquela coisa, né? O veículo não tem vontade própria, né? Alguém conduziu o veículo ali. Ou de forma irregular, ou de forma regular. Acaba acontecendo acidentes. Os acidentes por falha mecânica são muito pouco, viu gente? Quando às vezes é falha mecânica é por causa da... Da imperícia do motorista. Que vem... Que causa isso aí. Mas é muito difícil uma falha mecânica. Normalmente é excesso de velocidade. A impaciência de descer a serra devagar. Querer descer a serra com velocidade alta. Superaquecendo aí as lones de freio. Roda e depois não ter... Freio para diminuir as curvas. É isso aí, pronto. Não tenho o que falar muito. Começa descendo no pau. Vai descendo, derretendo tudo. Aí chega lá no meio da curva. Com as rodas pegando fogo. Já quente. Fumaciada. Lona envidrada. Aí vai procurar o freio. Não freia. O caminhão continua na mesma tocada. Na mesma embalo. Aí a força centrífuga ajuda. E vai para o mato. E tomba. É simples assim. E outros às vezes até por excesso de confiança. E velocidade também. Mas na maioria das vezes é isso aí. Pista dupla, né? Boa de andar, tudo. Mas ela também tem aquela coisa, né? Quanto melhor a pista, maior as imprudências dos veículos. Quando a pista é simples, o medo é ultrapassagem, né? Quando a pista é dupla, é velocidade. Excesso de velocidade. É o que acontece. Lembrando-se a todos, né? Quem vai começar com o caminhão. Quem vai começar a trabalhar com o veículo pesado. Que é uma máquina muito grande. Então, o meio de condução. Quanto maior o veículo. O modo de condução cada vez se modifica mais, né? O cuidado. Eu trabalho com um dos maiores veículos, né? Tirando aqueles veículos de especiais, né? De carga indivisíveis. É o maior veículo do Brasil, né? Que é o veículo 30 metros. Aí tem as exceções. São aqueles veículos especiais para cargas especiais. Como transformador, etc. Paeólica, etc, etc, né? Mas dentro da regularidade, eu trabalho com o maior veículo do país. Que é o 30 metros. Não tem maior que isso. Assim, né? Dentro da normalidade. E isso requer todo um cuidado maior, né? Você... A visão que a gente tem é diferente. É tudo diferente. Muitas pessoas comentam aí no vídeo o fato de o bitrem estar com o cavalo toco, né? O cavalo toco é esse cavalo que só tem dois eixos. O eixo da frente e mais um eixo atrás, né? Não é um cavalo trocado. Muitos questionam e perguntam e às vezes eu esqueço de responder. Eu acho que já respondi, mas não gosto de salientar. É tudo uma questão de licença. Porque o veículo que eu trabalho, ele não carrega peso. Ele é um veículo que carrega muito pouco peso. É 6 mil quilos ali de peso. Ela tinha vazia para cervejaria. Então não tem peso nenhum, praticamente. E o padrão aí, a lei permite, né? Que saia essas licenças aí para ver. O que ele não pode ser é abaixo de 340. O cavalo, o cavalinho, né? Então tem que ser um cavalo acima de 340. Não posso, por exemplo, colocar um Constellation 320 ou 330. Puxaria também o peso, né? Ficaria justinho ali, mas puxaria. Mas não libera licença para veículos abaixo de 340. E estavam aí, cogitando alguma coisa aí. Que a gente ouviu falar que ia ser só acima de 360. Mas é, foram boatos, né? O ideal é que seriam 380, né? Daí ficaria bom, bem suave, né? Mas a pesinha 360, ela dá conta do recado nesse peso aí. Tranquilo mesmo. Porque é muito leve, né? O conjunto todo, vazio, ele pesa 25.600 quilos. As duas carretas e o cavalo, né? E carregado aí, ele vai 31, 32, 33. Nessa faixa aí, né? Então ele não vai, não dá muito peso aí. Então é uma questão de licença, né? Que tem, que permite você carregar... Esse tipo de coisa aí. Ah, mas é uma darilha ali de carrinho, ó. Eu acho que eu conheço. Pô, esse não é aquele rapaz que eu via lá em... Castelo Branco. Eu acho que é ele, assim. Viu que eu entrevistei ele? Porque ele falou que tava com depressão, que vinha pra Santa Catarina. Eu acho que é ele, eu conheci por causa do cachorrinho. Então essa é a questão, né? Agora daí conforme é... Daí lá na licença é especificado, né? Que é tanto os eixos, o tanto de peso que pode carregar, que daí, por exemplo, se for ver uma fiscalização, a fiscalização vai pegar as notas, vai ver o peso que você tá, né? E as rodovias que são específicas pra você poder rodar. Com esse veículo, rodovias federais, algumas estaduais. Tudo é uma questão de licença. Ou seja, é pagado, né? Paga um cara pra tirar essas licenças, 20, 30, 40 mil por licença, às vezes dependendo a característica e a especificação, né? E essas licenças aí tem prazo de seis meses, um ano, varia muito de acordo com a mudança aí de... de diretoria, essas coisas da nada toda. E é uma forma de arrecadação, né? Por exemplo, esse caminhão tem uma licença de um ano, né? É pago lá, por exemplo, pra andar nesse determinado trecho. Ó, na BR e tal, de tal KM a tal KM, precisa de uma licença. A empresa vai lá, paga lá 20 mil, 15 mil, sei lá, tô chutando por cima aí. E vale, e sai a licença pra fazer aquele trecho ali durante um ano. Deu um ano, venceu, vai ter que ir lá fazer outra, pagar novamente. Ou seja, de uma forma ou de outra, é uma arrecadação bem alta em cima das licenças. Se você não tiver licença, não pode, é proibido. Mas se você pagar, daí pronto, já não é mais proibido. Ah, um exemplo clássico é aquela ponte, lá na Bahia, lá, Cândido Salles, né? Cidadinha de Cândido Salles. Anos e anos que tá aqui lá, com aquela lenga-lenga lá. Então, teve uma época lá que a polícia cercava todo mundo, podia passar bitrem, porque ficou interditada, tava pra cair a ponte. Aí, tinha que desengatar, né? Desengatar o bitrem, passar uma parte, depois vir buscar outra. Ficou um tempão, assim. Aí foi pra justiça e coisa e tal, os empresários lutando, todo mundo correndo atrás. Aí pagava, tirava licença, pagava licença, pronto. Daí já tá bom, já, a ponte já não caía mais. e esse tempo aí começou de novo, né? Lá. Não tinha licença pra bitrem. Tinha que desengatar, a polícia ficava lá em cima, tinha que desengatar, passar uma parte, mesmo vazio. vazio, carregado, não tinha problema, não tinha licença, não passa. Aí tirava, tinha que desengatar uma carreta, levar lão e longe, voltar mais 60km, e buscar outra parte. Mas daí, você conseguia ir lá, tirava licença, pagava, pronto. Daí já não tinha problema mais nenhum, tava tudo certo. Então é uma questão política mesmo, e de arrecadação, né? Pegar dinheiro mesmo. Porque, se não pode, tem risco, nem pagando, né? Nem pagando, não pode, não pode. Tá com problema, vai cair a ponta, a estrutura tá fraca, e daí você paga, daí já pode. Então, é arrecadação mesmo, né? E tá lá. Não mexem, não arrumam, e chega a pensar-se assim, né? Lá longe, vagamente, que é uma corrupção muito grande por trás daquilo, né? Aí você, tipo, os empresários pagam lá, determinado diretor, sei lá da onde, das fiscalizações, aí o cara, coloca um pano morno em cima. Aí todo mundo pode passar, beleza, vai indo aí. Aí quando param de pagar, ou o cara aumenta, né? O pedágio virtual, né? De gaveta lá, aí o cara vai lá e joga, a lei em cima, que não pode mais passar. A gente chegou a comentar, várias vezes, sobre isso. Poderia ser aí um esquema de corrupção por trás, né? Aquilo que a gente não vê. Porque tinha uma época que podia, daí não podia, daí mexeram, 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 daí podiam. Aí depois parece que, tipo, parar de pagar, né? Ou só alguns pagavam, os caras, usa a lei, joga a lei em cima e proíbe. Não pode mais passar bitrem, não pode mais passar nada. Aí depois é feito certo um acerto, um arrego. Gente, isso aí é só um comentário sem nexo nenhum, viu? Isso aí não é nada afirmado. É um comentário abstrato sem nexo nenhum. Não se pode citar nomes e coisas sem você ter prova. É uma coisa que a gente passa pela cabeça da gente igual a gente passa pela cabeça de que todo político rouba, todo político é corrupto, né? Não é aquela coisa, tem que provar, né? É o que passa pela cabeça. Então, é um... algo sem nexo, algo abstrato. Mas, dá-se a perceber isso, né? Então, só que a gente não pode afirmar nada porque nada é provado e nada pode ser confirmado. Daí depois é pago lá, né? Tirado a licença. Daí pode passar. Daí não tem mais perigo na ponte. A ponte é uma ponte precária. Gente, tô falando a ponte que tem uma cidadezinha chamada Cândido Salles lá na Rio Bahia. Depois você passa ali a Divisa Alegre, Posto Faizão, vai descendo, vai descendo. Vai pro Nordeste tem uma cidadezinha chamada Cândido Salles. Teixeira de lombada, lá, radares e tudo mais. E lá tem... É de lá que eu tô falando dessa situação, né? E aí simplificando aí e voltando lá o assunto a respeito das licenças, né? Pra bitrem, rodotrem. Pista simples, não pode rodar a determinado horário. Pista duplicada, só pode rodar em rodovia que tem divisão física no meio, né? Ou bureta de concreto ou melhor resumindo, praticamente só a Dutra tem isso no seu percurso todo, quase, né? E outras rodovias tem, mas é um pouco pedaço. Ó o cachorrinho, vai pra lá, filho. O cara tá ali com o carro olhando, olha o cachorro. O cachorro vacila, vai pro asfalto, aí se desespera. Então é muito complexo esse negócio de licença. E também falando a respeito dessas interdições, né? Permissão pra rodar. Isso é estabelecido aí, já falei anteriormente pro órgão de fiscalização. Ah, o dia primeiro de ano não pode rodar a bitrem de tal horário, tal horário. A empresa consulta, né? O calendário anual aí pela PRF o DENIT, o sistema de transporte que estabelece essas normas. E daí a empresa repassa os motoristas aqui. Determinado horário, determinado local, pista simples, não pode passar. E assim, é igual lá pra cima no Nordeste, lá na época de São João, esse feriado longo. Por causa dos automóveis, né? O grande fluxo de automóveis rodando as rodovias pra evitar atropelo, né? De caminhão, automóveis. E sabe que o automóvel ele se assusta com os caminhões. Não tem tanta habilidade em rodovia e os caminhões são grandes, as pessoas são impacientes, não conseguem parar pra ultrapassar, não ter paciência pra ultrapassar e acaba ocasionando vários acidentes por causa disso. Feito? Eu vou deixar, vou fechar aqui e depois eu vou filmar a serra lá, daí eu emendo tudo o vídeo. Pronto? Começando a Garuai, né? Parte aqui de Serra do Mar, né? Parte de Mata Atlântica. Começa Neblina e Garuai, etc. Daqui a pouco eu volto aí. GoPro, pare de gravar.